Olá pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar três métodos de como acessar propriedades JSON, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu utilizo bastante, né? Bastante funções nos meus vídeos e tal, e sempre eu faço de uma maneira diferente, eu vou dançando conforme o enredo, né? Isso pode causar uma certa confusão pra quem não tá tão familiarizado assim. Então, o primeiro método é quando eu tenho uma estrutura JSON que basicamente o Power Automate, ele sempre retorna um JSON, tá? No output das suas etapas. Então, quando a gente olha aqui, eu usei aqui obter conteúdo de arquivo usando o caminho e aí selecionei um conteúdo aqui, ok? E o output dele, ó, perceba, aqui é a entrada, a saída vai ser sempre um JSON. Olha só, isso daqui é nada mais, nada menos do que uma estrutura JSON. Se eu copiar isso daqui, ó, e vir num JSON Viewer, por exemplo, olha só, é um JSON que eu tenho aqui, tá? Então, só que nesse caso eu tenho uma estrutura JSON que não tem linhas, múltiplas linhas, né? Múltiplos objetos. Por quê? Ele é um arquivo físico, né? Ele é um... ele é uma imagem, no caso, que eu peguei aqui. Então, olha só, ele vai ter duas estruturas, que é o Content Type dentro do Body, né? Ele tem o Content Type informando que é uma imagem barra PNG. E o Content, cifrão Content informando que... informando o valor. O valor tá criptografado aqui em Base64, tá? Tá encriptado. Então, assim, vamos supor que eu quero pegar aqui o Content. Então, esse caso, nesse caso é mais simples, tá? Esse caso é bem mais simples. Vou pegar uma variável, iniciar uma variável aqui, vou dar um... é... VString. Vai ser uma cadeia de caracteres. E aqui, na expressão, basta apenas eu referenciar o nome da coluna que eu quero pegar. Aqui, no caso, é cifrão Content, tá? Então, vou aqui, ó, ponto, tá? Cifrão Content, tá? Retorna aqui antes do ponto. Posiciono meu cursor aqui antes do ponto. Vem conteúdo dinâmico e seleciono a etapa que eu quero puxar. Então, no caso, é conteúdo do arquivo dessa etapa, né? Obter conteúdo do arquivo usando o caminho. Cliquei, dou um OK. E agora vamos mandar rodar. E olha só como saiu aqui, ó. Clique para fazer o download, né? Assim que ele... Vamos ver a estrutura que ele retornou na minha variável. Vou aqui em texto, dar um Clear, colar esse novo conteúdo. E olha só, dentro da variável, né? Agora ele criou um objeto. E... Trouxe o Value aqui, ó. O Value é exatamente aquele meu Base64, tá? Isso daqui porque está na estrutura JSON. Mas basicamente na minha variável só tem o Value aqui, tá? Só tem diretamente aqui o... Essa... Essa... Essa string aqui, tá? Que é no formato Base64. Então esse é o primeiro método de como acessar... É... Um JSON dentro do Power Automate. Agora vamos para o segundo método. Que na minha opinião, aí é o mais complicado. O segundo método é quando eu tenho um arquivo ou uma lista do SharePoint, enfim... Que tem múltiplos conteúdos, múltiplas linhas. No caso aqui, a estrutura, por exemplo, essa lista do SharePoint. Eu tenho três informações aqui. Eu tenho o cargo 1, 2 e 3, né? Sendo... Tendo colunas. E aqui eu tenho o projeto 1, 2 e 3, tá? Então aqui eu tenho múltiplos objetos que equivalem a múltiplas linhas, tá? Então se eu pedir para testar aqui, ó, agora... Então agora, ó... Vamos observar aqui a saída, ó. Ele gerou, né? Uma saída. Clicar para fazer o download. E ele já gerou uma estrutura aqui um pouco diferente, né? Vou selecionar tudo. Copiar. Colar aqui no JSON Viewer. E só vou tirar essa parte aqui de cima, tá? Que não compete a estrutura JSON. No Viewer, aqui, então, olha só. Dentro do JSON, ele gerou o states code, né? 200, falando que está certinho. O headers aqui, que tem algumas informações de propriedade. E dentro do body, eu tenho o value. E dentro do value, eu tenho três objetos. Tá? Sempre começando pelo objeto 0. O 0 equivale a 1. O 1 equivale a 2. O 2 equivale a 3, tá? Então, essa é a forma certa de se ler objetos dentro de uma estrutura JSON. Então, olha só. Dentro do objeto 0, tem aqui, ó. Title 1. O nome. Teste 1. Algumas informações. Então, vamos supor que eu quero puxar aqui o nome. O nome teste 1, tá? E eu vou armazenar isso numa variável. Então, vem aqui editar. Nova etapa. Variável. Iniciar variável. V-string 2. Vou deixar. Vai ser do tipo KD de caracteres. E aqui é um pouco mais difícil, tá? Vem aqui expressão. Coloca um truquezinho. É colocar uma letra, tá? Clica fora. Clica dentro. E vem conteúdo dinâmico. Aí, agora você consegue acessar como se fosse as estruturas internas de cada etapa, né? De um conector. Então, aqui do obter itens, eu tenho o body e o value. Eu quero acessar o value. Por quê? O value está dentro de body, né? Já está contido aqui no body. Então, aqui eu corto o caminho, tá? Então, eu vou acessar aqui o value. Cliquei. Olha só como ele traz. Tá? E aí, eu volto aqui para a expressão. Posso deletar aqui esse A já. Então, sempre quando a gente quer acessar um item, um objeto dentro de um JSON, a gente usa o sinal de interrogação. Então, eu estou dizendo para ele que eu quero... É como se eu quisesse entrar nessa pasta. Entrar, né? Acessar a subpasta dessa pasta. E aí, entre colchetes, eu vou passar o objeto que eu quero acessar. No caso, eu tenho o objeto 0, 1 e 2. Eu vou acessar aqui, no caso, o objeto 0, tá? E aí, como é um inteiro, né? 0 é um inteiro, eu não preciso colocar entre aspas simples, tá? Ele não é um texto, ele é um inteiro. E dentro do objeto 0, eu quero acessar a coluna, vamos dizer assim, nome, tá? Então, novamente, interrogação. Abro colchetes. Agora sim, com aspas simples, digito o nome da coluna, né? Que eu quero acessar. Nome. Ok. Clico aqui, dou um ok, ele já trouxe para cá, certinho. E vamos testar. Manualmente. Aqui eu ignoro, fluxo de execução. Concluído. E olha só, ele me trouxe aqui o valor, teste 1, tá? Então, fui buscar dentro do objeto 0, a informação dentro da estrutura, da propriedade nome, né? Teste 1, ok? Então, isso é o mais difícil, tá? Porque tem que saber como acessar. E sempre assim, visualizando aqui, né? É sempre legal, né? Ter essa interface visual para conseguir traquear o caminho que você tem que fazer, né? E agora a gente vai para o terceiro método, que na minha opinião é o mais simples de todos. O terceiro e último método, ele consiste quando a gente usa um control, esse aplicar a cada, tá? Ou seja, quando eu seleciono essa estrutura de looping, ou seja, ele vai fazer isso a cada objeto, a cada linha, a cada informação, né? Então, aqui eu vou passar para ele a etapa. A etapa é o meu value, ou seja, dentro do value, né? Que eu tenho os três objetos, ele vai aplicar a cada, ou seja, ele vai fazer alguma coisa a cada tipo de, a cada objeto, até terminar. E aqui eu vou pedir para ele atualizar a minha lista do SharePoint. Vou pedir para ele colocar aqui no e-mail, aqui, uma informação. Então, criar item, eu vou aqui atualizar item, atualizar item, tá? E aí eu vou passar para ele aqui minha lista, o meu site, minha lista e o ID, né? O ID tem aqui, ó, o ID do item. Aqui para ele eu vou passar o title, o title é este, o nome do projeto não muda. E aqui, olha só, eu vou acessar as informações dentro do meu value aqui, tá? Só que como ele está dentro do container aqui, dentro do looping, é mais fácil. Eu não preciso fazer todo aquele truque. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui em expressão e digitar item, abre e fecha parênteses. Parênteses, e aí ele já sabe que esse item é tudo, é o value da minha etapa anterior. Ele já sabe, internamente ele já sabe disso. Então aqui eu só preciso passar para ele o nome da coluna entre colchetes, tá? Então olha só como fica mais simples. Item, abre e fecha parênteses e o nome da coluna, tá? E aí, beleza, vou dar um ok aqui. E aí eu vou colocar aqui no e-mail então o nome, né? E aí eu poderia concatenar com arroba, deixa eu deixar juntinho aqui, arroba, e-mail, e-mail.com. Então é exatamente isso daqui que ele vai inserir lá na minha lista do SharePoint. Perceba como é muito mais fácil, tá? Bem mais fácil, diria eu. E assim, esses são os três métodos que eu conheço. Se você conhece mais algum, comenta aí porque para mim vai ser muito interessante. Mas assim, eles sempre me atendem, eles me atendem na plenitude, tá? Então olha só, deu certo aqui, ele fez um a um, tá? Então eu coloco teste1, arroba, e-mail.com, próximo, teste2 e assim por diante. Se eu olhar aqui no meu SharePoint, já está certinho aqui, tá? Teste1, 2 e 3. Tá? Então você acabou de aprender aí todos os métodos que eu conheço até então de como usar no Power Automate. Se você conhece um diferente, compartilha aí, vai ser muito interessante. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o gostei, avaliar, se inscrever no canal, né? E até o próximo. Vou nessa, valeu e falou!